Itaca do Informação Defesa na Segurança Comando Valentil Força Armada Timor-Leste Russo Bacadetes Oficiais Militar Fon Atuador do Patriotismo no Nacionalismo E a Instituição FFDTL Comando Valentil Força Defesa Timor-Leste Segunda-feira Né Abertura Sexto Curso Formação Oficiais Quadro Permanente Bá Militar Atos Ida Ruanulo Racinen E a Centro Instrução Comandante Nicololo Bato Metinaru Sefe Estado-Maior Força Armada Timor-Leste Brigadeiro-General José da Costa Triggs E a Discurso Ateten Comando Centro-Orgulho O candidato Oficiais Militar E a Serviço Tamba Servi ou na Instituição FFDTL Durante Tinanruanulo Racine Sefe Estado-Maior FFDTL argumenta Atos I Oficiais Militar Fon Né Bé Profesional Ode Servi Povo no Nação Precisa Dedicação Patriotismo no Nacionalismo Núder Há-Loc Fundamental Oce Instituição FFDTL Ita Boa Sira É tão sucesso Ode atinge Tinanbarra Que é Serviço Núder Militar To Oin Loro Oin Itaú Fazer Fon Ode forma Ita Boa Sira Se é oficial militar Fazida nesse Inclui Combinação Formação Educação Militar Né Bé Luan O Carga Horárica Formação Né Bé IJISI Ita Boa Sira Ita Boa Sira Se é tão sucesso Ode atudo Que é a capacidade Né Bé Precisa A tu cumpre Serviço Oin A nessa Oficial Militar Né Oficiais A tu aproveita Formação O máximo Ode seis Oficiais Militar Né Bé Diag Núne Bele Ocupa Fatim Né Bé Comando Desidiona Formação Oficiais Quadro Permanente Né Há hu si loron Siá Fulan Otuubro Tinan Rihunrua Ruanulú Resintolu Toloron Lima Fulan Março Tinan Rihunrua Ruanulú Resintad No instrutores Húsi Militar Timoron No acompanha Húsi Asesor Portuguesa Sira Cadetes Oficiais Bag Quadro Permanente Né Maiúsi Cuartel General Tolunulú Resintad Componente Terrestre Sanulú Resinén Componente Naval Sanulú Resinjitu Componente Aerolizera Ida Unidade Apoio Serviço Sanulú Resinén Centro Instrução Comandante Nicolau Lobato Ruanulú Resinida Polícia Militar Sanulú Resinén Unidade Valentil Lima Juvenal da Silva Bairdetele Ruanulú Resiné Telespetadores Atoheadan Informação Actuais No factuais Que talua Inscreva No handen Botan Notificação Ou de Fó comentário No faietutang Bamedecelo Atojo Verdele Conexs Atojo No faietutang Vuelo Atojo Comandante Masexs Obrigado.